Olá meus amigos tudo bem, meu nome é Giovanni Lima e hoje vou mostrar para vocês o resultado do enxerto que eu fiz com o pé de abacate, vamos lá? Tchau, tchau! Olha aí pessoal, já pode ver que depois de 42 dias já está brotando já o enxerto aí, vamos ver aqui como ficou, aqui ó, onde foi feito, aqui também já está brotando, então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se você não viu o vídeo eu fazendo esse enxerto, é só clicar no card acima que está aparecendo, para que você possa aprender essa... Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado, eu fiquei muito feliz com este resultado, foi o meu primeiro enxerto e já deu certo né, eu fico muito feliz por isso, do glória a Deus, forte abraço, fique com Deus e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!